Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galera E, meu, eu falei com o Hagoromo hoje, galerinha E ele falou que se vocês não deixassem o like, ele ia tirar todo o meu chakra do corpo Porque vocês não tão deixando o like nos vídeos Então, meu, se você não quer que isso aconteça, deixa o seu like no vídeo agora Senão eu vou perder todo o meu chakra, galerinha Todo o meu chakra e todo o mundo shinobi vai ser devastado por causa de vocês, galera Se vocês não deixarem o like no vídeo agora, então, por favor, meu, comenta aí embaixo Sarutu, eu salvei você porque vai ser muito importante mesmo, galerinha Porque ele falou que se vocês não deixassem, ele ia tirar todo o meu chakra Ah, eu tô com medo de eles não deixarem o like, ele ia tirar todo o meu chakra Por favor, galerinha, eu conto com cada um de vocês aí embaixo, tá bom? Então é isso aí, eu espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal também E ativem o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o meu vídeo Ai, tá, tô chegando em casa Ai, meu avô nem vai acreditar que eu consegui salvar elas Ai, meu Deus do céu Olha, passou dois dias, ele nem foi atrás de mim Como pode, né? Ai, meu Deus do céu Agora eu fui aqui Essa aqui é maçã boa, velho Oi Oi Ah, Sarutu Por que você não foi atrás de mim? Sarutu Por que você não foi atrás de mim? Para Você nem ligou Eu falei Você demorou dois dias Para não chegar atrás de mim Você não me ama Eu não fui porque eu tava ocupado Ah, mais ocupado que eu? Sim Eu tava treinando o meu poder E eu sabia que você ia conseguir se libertar sozinho, entendeu? Hum, sabia, né? Eu tive que enfrentar o Kawaki sozinho, vovô Tá, me conta o que aconteceu Vai, conta tudo Vai Chegando lá eu fingi Você lembra que você leu o meu pensamento que eu ia fazer, né? Hum, hum Que você ia enganar o Kawaki Sim, então Chegando lá eu falei Kawaki, vamos trabalhar junto e tudo mais, né? Aí ele começou a me apresentar o lugar que ele mora Que é um lugar horrível, vovô Sim Não sei se você já foi lá Mas é um lugar horrível de feio Tá, me conta o resto, vai Tá Daí chegando lá ele começou a me mostrar o lugar e tal e tudo mais Falou que a gente ia dominar a terra Que ele não ia mais mexer no mundo shinobi, né? Aí O que ele fez? Ele me prendeu numa grade, vovô Ai, meu Deus Cadê esse Kawaki que eu vou dar uma surra, né? Não, não Mas fique tranquilo Eu já salvei a nada e a Tsuna Você salvou as duas? Lógico, né, vovô Você não acha que eu ia lá sem um plano, né? Ah, esse é o meu netinho Ah, me solta Quanto ele tava me prendendo Mas era uma jala muito forte mesmo Eu só consegui sair de lá Porque eu usei todo o meu poder quase pra sair de lá Ah, ainda bem que você conseguiu sair de lá Imagina se você ficasse preso lá pra sempre Ele ia vir atacar Konoha Sério, ele tava vindo pra Konoha atacar Konoha Ele mostrou como ele queria o mundo Os planos dele Ele queria deixar o mundo inteiro Como aquele lugar, vovô Meu Deus E todo mundo seria subordinado dele, sabe? Ele ia mandar em tudo Tudo mesmo Ele quer ser um grande ditador, é isso? É, basicamente isso Ele quer mandar em tudo Ai, aquele cara me dá raiva Que cara? Tá, tudo bem Aí você me pergunta Como que eu salvei a Tsuna e a Nara? Como? Fala isso, é verdade Eu mandei dois clones Meu, enquanto eu tava lá salvando Falando com ele Ele nem percebeu Ah, esse é o meu netinho Ui Só que ele me jurou de morte agora, né? Agora eu acho que eu tô ferrado Calma, qualquer coisa a gente dá uma surra nele É, eu não tenho muito medo dele Se bem que ele tá bem forte agora, né? É, mas agora... Você conseguiu dominar completamente a armadura? Sim Nossa, vovô, que armadura legal Ai, é o Suzano do Hagoramo? Isso mesmo Ai, meu Deus Eu esqueci completamente de treinar isso Você não treinou? Lembra que ele te deu o Suzano e ele me deu meio que os poderes dele? Uhum Eu não treinei nada disso, ai meu Deus Saruto! Saruto, Saruto, Saruto Eu não tive tempo, vovô Você tinha que ter treinado Você ficou fazendo... Comendo bolo ali e não treinou Não, não fiquei só comendo bolo, não Você não vem, não E eu não comi nenhum bolo, nenhuma vez Não, né? Você acha que eu não sei, que você foi lá... Você é que comeu os bolos, né? Ah, tá, vai Continua, vai Ai, eu tenho que treinar, meu Deus do céu, viu? Tá O que você fez pra melhorar essa armadura, vovô? Ah, eu tive um treinamento muito forte com o Boruto Com o meu pai? É Sério? Sim, sim Eu tive que ficar passando o chakra do Suzano pra ele toda hora, entendeu? Tanto que eu não preciso nem invocar mais Suzano agora pra colocar, tá vendo? Nossa, eu vou pedir pro meu pai me treinar também depois É isso aí Você pode tentar usar o teu Suzano, entendeu? Vai ter uma própria armadura do seu Suzano Será que eu consigo? Vai que você consegue, já que você possui um Suzano muito poderoso também É, mas o seu é muito mais forte que o meu Mas você consegue fazer vários também Isso será muita ajuda contra a guerra É, isso é verdade Vovô, na guerra Ó, você faz o Suzano do Haguromo, que é o mais forte Você consegue fazer mais de um? Uhum Ah, então a gente pode usar o seu Suzano com uma armadura pra juba do meu pai Isso Usar o seu Suzano sozinho Usar o meu Suzano sozinho E se minha mãe tiver bem o Suzano dela Isso mesmo, entendeu? Nossa, gente, vai estar muito forte, vovô Então é isso que eu queria, Saruto Pra gente treinar os nossos Suzanos Todos os nossos Suzanos, entendeu? Entendi Nossa, eu vou pedir pro meu pai me treinar agora Não, Boruto Não, Saruto Por que não? Ai, você querendo ser apressado Tem que treinar comigo Ai, tá bom Você promete que vai treinar eu? Vou Tá bom Vovô, uma coisa Hum O meu pai, ele pediu pra mim investigar aquela cate que nova do seu filho Uhum Quem é aquele cara mascarado? Ai, eu não consegui descobrir ainda, entendeu? Eu fui atrás de tudo isso e não consegui descobrir Eu fui com o seu pai até ir atrás dele, entendeu? Mas não consegui achar nada Nenhuma pista Isso tá parecendo muito o óbvio Só que teve, tipo Tipo assim, o que aconteceu? A gente achou o vestígio, entendeu? Dessa pessoa, desse cara Mas ele fez um vestígio proposital Quando a gente chegou lá, explodiu tudo Era uma armadilha Sério? Sim Por pouco, sorte que eu e seu pai temos o Kamui, né? Pois a gente seria preso, se não Ai, meu Deus, entendi Esse cara tá parecendo muito o óbvio, antigamente, vovô Que ele falava que ele era o Madera Pois é, então Mas não é o, não é o, não é Não é o óbvio Ai, tá bom, então, vovô Vamos fazer Pera O que? Que presença é essa? Parece Impossível Você tá sentindo a mesma coisa que eu? Você também tem as habilidades dele Sim, 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 sim Meu Suzano tá mostrando isso Meu Deus Por que será que ele veio falar com a gente de novo? Não sei, cadê ele? Ai, meu Deus Cadê ele? Cadê ele? Meus filhos Aqui, 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 aqui Haguromo? Vem cá Haguromo Parabéns, Sassu Parabéns Você conseguiu dominar O que eu te dei Meus parabéns É, vovô, parabéns Você é muito bom, vovô Saruto Oi Você não conseguiu dominar a técnica que eu te dei ainda Não, Haguromo Desculpa Ele tá prendendo, tá? Não seja tão duro com ele Que ele, às vezes, meu cabeça dura, entendeu? É, eu não sabia dessas coisas Senão nem dava o poder pra ele Não, 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 Haguromo Pode confiar em mim Vamos fazer o seguinte Vamos tirar dele e colocar no novo filho do Boruto Não, não, não Eu prometo que eu vou dominar essas técnicas Eu tava brincando, garotinho É só pra você Ser mais esperto, entendeu? Ai, que susto Não faz isso comigo É, não faz isso Coitadinho do Saruto Olha a carinha dele, ó É, seu velho Não xinga o Haguromo Ai, mas ele é muito chato comigo Não xinga ele Ai, tá bom Desculpa, velhote Olha que eu vou tirar, hein De verdade agora Não, não, não Não, não Tô brincando Tô brincando Mas o que você veio fazer aqui, Haguromo? Ah, tudo bem Eu tenho umas coisas pra falar pra vocês O que? É muito importante Que vocês entendam isso De uma maneira rápida Tá, tudo bem Pois Existe Sim O que vocês estavam investigando Sobre os Otsutsuki Existe Vivo ainda Otsutsuki Existe Otsutsukis vivos ainda? Sim Sim, sim Como? Aonde? Vocês vão descobrir Logo, logo Entendeu? Vocês vão ver Existe também É... Aquele... Vocês sabem quem é Mimoshiki, né? Ah, aquele cara que eu enfrentei Vovô há muito tempo atrás Não, na verdade Meu pai enfrentou Vocês vão descobrir coisas Sobre ele Também, ok? É... Então quer dizer que O Mimoshiki vai fazer alguma coisa Algum movimento? Sim Ele não está morto Ele sabe muito bem Esconder a sua presença Deixa eu te perguntar Uma coisa, Hagoromo Duas coisas, na verdade O que? Se eu não me engano Eu estava meio que vendo Alguns livros do meu pai Que ele está estudando à noite Ele está deixando em cima da mesa Você sabe quem é meu pai, né? Sim O Boruto Ele é meio que a reencarnação do seu irmão Sim Então... É... Eu vi um livro dele Eu dei uma lida Digamos que Esses outros outros que mandam Do Kawaki Isso mesmo Então... Basicamente é isso Entendi Mais uma coisa O que? Já que eu não consegui despertar Meus poderes Você não podia Fazer meio que O meu olho da testa Despertar sozinho, não? Não! Você tem que fazer Trabalho sozinho Já chega Eu te dar esse olho Pede pra ele Por favor, vovô Por favor Pede pra ele fazer isso Por favor Saruto Vai, vai, vai Pede, vai É só isso Só despertar Eu treino ele sozinho Só despertar o olho Mas se você Fizer mais uma coisa dessa Eu vou retirar Esse poder de você Tá bom, tá bom Além de tirar Seu chakra também Ah, por que Tirar meu chakra? Vai Sem reclamar Vai, anda Ai, tá bom Vai Você colocou? Você fez? Ok Sim Ai, meu Deus Vamos treinar então, vovô Ai, Saruto Tá vendo? Você conseguiu irritar até O Ai Até o Oragoromo Ah, desculpa Oragoromo Ah, vai Podem ir, vai Andem Tá bom Meu Deus do céu Tá Ai, meu Deus do céu Ele já foi? Ele já foi? Ah, e eu irritei o Sabe dos seis caminhos E o Oragoromo É uma peça muito importante Ele sempre ajudava a gente Mas você viu, vovô Então realmente existem mais Otsutsukes E aquele Mimoshiki que meu pai Enfrentou muito tempo atrás Ele não tá morto Sim, sim Então a gente tem que se preocupar com isso Então existem Otsutsukes mesmo Vivos? Ai, meu Deus do céu E você viu Eu sabia Na verdade Meu pai sabia Que eu vi o livro dele Ele tava lendo uns negócios Que o Kawaki não era Tipo, não era ele que fazia as ordens dele É alguém Alguém que tá mandando nele Sim, sim Então quer dizer que tudo se liga a uma coisa a outra Ah, e aonde é que eles podem estar vivendo, vovô? A gente tem que descobrir Talvez seja a lua Alguma coisa do tipo A lua? É Por que a lua? Você vai entender logo, logo Ai, meu Deus do céu Tá, então vamos lá treinar, vovô Porque senão o Haguromo vai tirar até o meu chakra E eu vou até perdido daí Vamos